Vamos lá Bora Tem que ser levantando Tem que ser levantando Bote que por dentro aqui Levante já Eu to formando Eu acho que é o bombeiro aqui É, é Pra cima Pra cima Pra cima aqui Eu to ligando aqui Vai Vai Vamos, vamos, vamos Vai Tem que ir uma por baixo da perna Quer que eu desça Segura ela aqui Segura ela aqui Segura ela aqui Segura aqui Ela já está em baixo Vai Já tem gente em baixo Não, abaixo não dá Coisa não, devagar Não tá fazendo A minha perna que tá doendo Não toque a perna dela não É Deixa ela só aqui presa Não, não dá, tá agarrado Pera aí, pera aí Faz a força nessa perna Ela tá sem força Alguém se jura aqui também Só que ela tá presa E resolve esses viados mesmo É, ele que resolve Vai Bota um peso em baixo aqui Não é melhor não Bota um peso em baixo aí Deixa eu botar a perna aqui Pra você apoiar essa perna daqui Bora lá Tem que não tembrar o pau Isso aí Samu não tira não Samu não tira não Pera aí Se tem carro Porque se a gente ficar assim É pior Vai ficar de carro O cara não desceu Vai puxando a perna agora Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vem Eu sei que ia abrir essa madeira Aposta pra trás Aposta pra trás Aposta pra trás Não tem acesso Tá saindo Não bate não 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 Tem dois Ai gente, eu não tô aguentando O cara levou o ferro O Messias tem que apoiar ela por baixo Como eu tava agarrado aqui pelo meio dela Que ela não tá com força É assim meu brother Isso é Ela se apoia aí, entendeu Foi por cima É Não vou agenar, moleque Não puxando Mas tá escorregando Ele tá meio arranhando Eu sei como é Aqui o ferro tá aqui Ó O outro ferro aqui Vai ter que subir a perna dele Põe aí Põe aí Põe aí Vou apoiar no meu pé Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Foi 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 Graças a Deus Vai sair Põe aí Pera aí, pera aí, deixa na frente ela fica calma Senta no chão, senta